Além de ser uma das filhas queridas de Silvio Santos e uma recente apresentadora de TV, Rebeca Bravanel é uma grande empresária por trás do canal SBT. Mas você já parou pra pensar como vive essa milionária? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida de luxo de Rebeca Bravanel. Carreira! Nascida em 1980 na cidade de São Paulo, Rebeca Bravanel, a quinta filha de Silvio Santos, e iniciou sua carreira como executiva ainda jovem. Antes de ficar conhecida na TV, Rebeca Bravanel trabalhou como diretora no setor de marketing da Jequiti Cosméticos, uma das empresas mais lucrativas de seu pai. Até que em 2016, Rebeca se jogou na carreira de apresentadora, se efetivando no comando do Roda Roda Jequiti, considerado um dos programas de maior relevância para o SBT. Mas Rebeca também já esteve à frente do Bom Dia e Companhia algumas vezes, e logo chamou a atenção do público pelo seu carisma. E mesmo tendo ficado mais conhecida na mídia há tão pouco tempo, Rebeca Bravanel é uma apresentadora talentosa que impressiona principalmente pelo seu bom humor, além de ser uma figura de grande importância para o futuro de uma das maiores emissoras do país. Casa! Rebeca Bravanel se mudou com o marido há poucos meses para Orlando, na Flórida, um local famoso por reunir em uma única cidade várias atrações mundialmente conhecidas. E não há muitas informações sobre a nova residência do casal, mas sabe-se que ela está situada na região de Celebration, local que oferece casas de alto padrão com localização privilegiada em Orlando, próximo de pontos turísticos como os resorts da Disney e da Universal Studios. O valor da casa de Rebeca não foi divulgado, mas para se ter uma ideia, a casa de seu pai nessa mesma região vale 12 milhões de reais. E antes de deixar o Brasil, Rebeca Bravanel vivia em uma mansão sofisticada localizada em Alphaville, região metropolitana de São Paulo, um dos endereços mais requisitados da cidade. Dentre os espaços que a apresentadora já mostrou, está a sala de estar. Já na área externa, a casa possui um jardim espaçoso e uma bela piscina. E não se sabe ao certo o valor da mansão do casal em Alphaville, mas as residências nessa região, dependendo do tamanho, podem chegar até mesmo no valor de 30 milhões de reais. Relacionamentos Rebeca Bravanel é muito reservada em sua vida pessoal, mas seus romances sempre chamaram a atenção da mídia. Ela se casou em 2004 com o empresário Leonardo Cid Ferreira, mas a relação teve fim em 2011. Outro casamento que Rebeca já teve foi com o deputado Guilherme Mussi, mas os dois romperam nove meses depois. Já em 2017, a filha do Silvio também já namorou discretamente o cineasta pernambucano Marcelo Brenan. Outra especulação da vida amorosa da apresentadora foi sobre um possível caso com o ator Henri Castelli, mas logo ela deu início ao seu atual relacionamento com o jogador de futebol Alexandre Pato. E os pombinhos deram tão certo que em 2019 resolveram se casar e estão até hoje juntos. A celebração de casamento aconteceu na incrível mansão de Silvio Santos, localizada na zona sul de São Paulo. A íntima cerimônia contou apenas com 30 convidados mais chegados, como as irmãs da noiva Patrícia e Silvia Bravanel. E mesmo sendo bastante minimalista, o casamento certamente se tornou um momento memorável para a família Bravanel. Viagens Rebeca Bravanel não economiza na hora de conhecer lugares famosos pelo mundo. A apresentadora já compartilhou fotos no Hotel Softel Guarujá, Jequitimar, que possui uma ótima localização próxima à praia do Pernambuco, no Guarujá, em São Paulo. O resort é o destino de quem procura espaços para lazer e descanso, oferecendo piscina ao ar livre, com vista para o mar e suítes luxuosas com hidromassagem externa privativa. Para se hospedar nesse hotel, é possível encontrar diárias que custam mais de R$ 2.900. Outro passeio em território nacional que Rebeca Bravanel fez junto a Alexandre foi para Trancoso, Litoral da Bahia. A região é conhecida pelo seu clima tropical, afinal, se destaca por suas praias exuberantes e um cenário rico de belezas naturais. Mas Rebeca também costuma viajar para fora do Brasil, já tendo ido para a China, um destino repleto de pontos turísticos, históricos e de cidades modernas. E residindo em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, Alexandre Pato e Rebeca Bravanel já aproveitaram para compartilhar momentos de descanso. Melhores momentos! Rebeca Bravanel ganhou mais destaque no SBT pela sua espontaneidade e bom humor no Roda Roda Jecti. Entre os momentos mais marcantes dela no comando do programa está a sua primeira participação em 2015, ao lado de Silvio Santos, que surpreendeu Rebeca ao deixá-la sozinha para tocar o jogo. Então agora você pode continuar, enquanto você continuar eu vou mijar. Não! Agora eu já volto logo. Eu volto logo. Olha, olha. Você vai um AVC, qual? Um comercial? Agora, vamos ver um comercial. Não, não, tem que fazer uma dúvida com a gente que ir. Tá bom, vou chamar para essa consultora? Você vai se quiser. Em outra ocasião, Rebeca quebrou as regras do programa dando dicas para um senhor com AVC receber uma quantia de mais de 27 mil reais. Tá difícil, né? Até parece um palavrão. Não é que eu, no caso do AVC, já esqueci muitas coisas. Se caís, machuca, abaixa a cabeça. Capacete. Não? Capacete. Capacete? É. Capacete? Mas ela também já foi homenageada no palco do Roda Roda com a chegada à surpresa de seu atual marido. Já quando ela substituiu seu irmão, o Bom Dia e Companhia, a apresentadora ficou bastante nervosa e soltou algumas gafes. Quem fala? Letícia. Letícia, quantos anos você tem? Dez. Conhece a prova das minhocas? Sim. Da lagarta? Sim. E um dos episódios mais divertidos de Rebeca Bravanel foi durante o sorteio dos participantes, quando ela teve uma crise de riso inusitada ao ler um dos nomes em um papel. O bruxo Willis do Carmo, Ricardo, de São Paulo, São Paulo, Edson, os próximos sorteados. Rebeca Bravanel é uma apresentadora querida, além de ser uma empresária de sucesso. E muitas pessoas se perguntam qual é o seu patrimônio. Rebeca recebe um valor de 100 mil reais por mês por apresentar o Roda Roda, o que é um salário compatível com o cargo que exerce. Mas Rebeca não atua somente no jogo, ela já participou de programas como Bom Dia e Companhia, Teleton e provavelmente irá ganhar ainda mais responsabilidade quando o pai se aposentar. Inclusive, segundo algumas fontes, as filhas de Silvio, incluindo Rebeca, podem receber até 100 milhões de reais de herança do pai futuramente. Além disso, Rebeca Bravanel dirigiu por pelo menos 5 anos a Jequiti. Possui também sua própria coleção de cosméticos da marca e participa de comerciais para TV na emissora, como o da Telecena. Por isso, pode ser que Rebeca Bravanel ganha bem mais que o valor divulgado. E não podemos esquecer que o esposo de Rebeca, Alexandre Pato, também recebe um salário grande. Afinal, ele foi contratado pelo Orlando City e está ganhando mais de 10 milhões de reais por temporada no time. E não se sabe ao certo qual o valor da fortuna de Rebeca Bravanel. Mas sendo ela uma competente profissional dos negócios, Jequiti e também uma das herdeiras do patrimônio de Silvio Santos, provavelmente ela já acumulou um patrimônio multimilionário. Rebeca Bravanel 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 Rebeca Bravanel